Depois de um período de frio recorde, o Brasil se prepara para um retorno do calor em várias áreas do país, inclusive no sudeste. Uma nova e forte massa de ar quente se estabiliza na região central. Ela favorece a elevação da temperatura e cria um cenário de uma verdadeira gangorra térmica em algumas regiões. Eu sou Letícia Furlan e hoje eu te falo sobre a onda de calor que deve fechar a semana com temperaturas beirando os 35 graus Celsius. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre o Brasil e o mundo, aproveita para curtir esse vídeo e seguir a gente aqui no canal da Exame. A elevação da temperatura é gradual a partir dessa quinta-feira. O ar quente e seco vai ganhar força no sábado. A onda de calor, no entanto, começa oficialmente no domingo. As altas temperaturas devem ir até o dia 22 de agosto. A nova massa de ar quente tem características similares à das últimas ondas de calor. O sistema está sendo impulsionado pela formação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera. Isso intensifica a circulação de ventos quentes do interior do país, deixando o tempo mais seco e com temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar, que já está em níveis críticos, deve cair ainda mais nos próximos dias. Após a recente massa de ar frio, que estabeleceu recordes de baixas temperaturas no país, a chegada dessa massa de ar quente cria um contraste significativo. A mudança brusca pode pôr em risco a saúde dos brasileiros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos seis estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, vão enfrentar condições drásticas, que envolvem temperaturas máximas superando a média em 5 graus Celsius ou mais. Nessa quinta-feira, a previsão aponta a marca de 27 graus Celsius na capital paulista. Para efeito de comparação, a menor temperatura média máxima do ano em São Paulo foi registrada antes de ontem, na terça-feira, quando os termômetros chegaram à mínima de 13 graus Celsius. No sábado, a previsão aponta para 30 graus de máxima e, no domingo, 32 graus. Legenda Adriana Zanotto